Vou fazendo o meu caminho, nada pode me parar Eu passo os largos, vou em frente, não tenho nada a ver A vida é um sonho Já cansei de ser sozinho, de entrar e não conseguir Voltar com sua força, poder no seu olhar Preciso de poder Sempre ouro uma calma, pareço estar Em uma vez eu ouço a sua voz A me dizer, meu filho, eu sou contigo e sei Já cansei de ser sozinho, de entrar e não conseguir Voltar com sua força, poder no seu olhar Preciso de poder Só mais que o mundo de Deus Obrigado Seu fé Sobre mim Vem trazer esta oração E foi A vida é um sonho A vida é um sonho É nóis A vida é um sonho Canta aí, a última vez, vai A vida é um sonho É nóis A vida é um sonho É nóis É nóis